Música A fraca passa aqui do meio de campo, espichada, essa bola pode acontecer, perigo chegou, colocou, é gol! Gol independente, uma bola Do you think that I'm invisible? Invisible 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 Sim. Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Invisible Invisible Don't be blind Do you think I'm invisible? Out of the road Invisible Out of the road Invisible Look Fuck Are you A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL